Tudo... tudo valeu a pena no final. Quando foi na metade do ano de 2022, eu descobri que tinha SOP. Eu já sabia que minha gravidez ia ser de risco. Eu tive o prazer e a oportunidade de acompanhar a Ana Beatriz aqui no período que ela esteve internada. O que eu achava engraçado era que meu médico, o Fred, toda semana chegava e falava, ó, só mais uma semana. Só preciso de você mais uma semana pra a idade gestacional deles ser boa. Quando foi lá a última semana, ele viu uma alteração na CM de Arthur. O Dr. Fred veio aqui e me explicou e disse, ó, amanhã eu marquei seu parto. O exemplo que essa moça dá de amor pelos filhos, pra poder conseguir proteger ela e os filhos, é um exemplo muito bom nos dias de hoje pra gente apreciar. Eu sou eternamente grata à equipe toda da Unimeli. Quando eles nasceram, foi a maior alegria da minha vida, quando eu vi minha filha se tornar de uma menina para uma mãe, uma super mãe. Ela vem se revelando, né, essa menina, mãe, mulher, que tem amadurecido ao longo do tempo. Eu tenho um agradecimento especial a toda a equipe Unimeli do Caruaru, porque se não fosse todo carinho, empatia, dedicação, cuidado, ela não estaria onde está com os dois filhos, Luca e Arthur. Foi uma sensação tão boa, tão boa ver os dois aqui perto de mim. Foi aí que eu comecei a entender o que era mãe. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL